Seja bem vindo ao canal de venda, só top acordeões! Seja bem vindo! Seja bem vindo! Seja bem vindo! Seja bem vindo! Seja bem vindo meus amigos ao canal de venda, só top acordeões! Eu sou o Rodrigo, tá bom? Olha aqui, ó, um acordeão pra você que tá procurando uma sanfona de série que saiu da Toda Skinny, da série que era mais leve, tá gente? Isso aqui é uma série que é mais leve, já tá com eletrificação, já tá pronta pra tocar no som, tá? Ela é terceira de voz, quinta de voz nos baixos, tá bom? Olha o máster, o natural dela aqui, ó, que sanfona boa! Esse verde perolado dela, ó! Tchau! 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 dela, gente. Bandoneon, ó. Tá afinadíssima a sanfona. Não tem nota falhando, tá? Bandoneon. Violino. Violino. Clarinete. Master. Abafador, ó. Abre e fecha normal. Sabe pra que que saiu o abafador, pessoal? Vou explicar pra vocês. O abafador saiu na época. Você que mora no apartamento, ou você queria estudar na tua casa, e não queria que a sanfona fizesse tanto barulho, aí eles fizeram com o abafador, tá? Ó, você fecha o abafador, ó. Quando você abre o abafador, ela dá o som mais estralado, mais alto, né? Ó. Na baixaria, a gente tem dois registros. A tocar chamamê, né? Quem gosta de tocar chamamê. E aí, né? O abafador. E aí, né? Tempo. E aí, né? 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 E aí o naturalzão Pressão de folha total Fole com percalina, detalhes em verde Tá, taquiladinho amarelinho, abafador funcionando Já tá captada Com captação Alça boa Bochila boa, tem um bag bom Afinadinha, valor do instrumento Vou fazer pra vocês Um precinho bom nela, tá Seis mil novecentos noventa e nove Era oito mil, baixou mil reais Seis novecentos noventa e nove Frete por conta do comprador Em caso de troca, outro valor Meu telefone de contato Quarenta e cinco nove 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 vinte e três 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 vinte e oito, tá Curte o canal, se inscreva, compartilha A hora que você se inscrever, se você é novo no canal Ative as notificações Aqui é um canal de vendas Que tem live também, né, fazemos lives à noite, tá bom Fica com Deus aí Aquele abraço, compartilha esse vídeo com teus amigos, tá Valeu